E nesse reggae eu vou Porque morrer de amor Como se eu fosse for Você me cheira Como se eu fosse for E nesse reggae eu vou A noite inteira Porque morrer de amor O rio de amor chegou na luteira Lua que traz amor É lua cheia Com riso de dor que vem No peito me tem amor Alguém O reggae me traz saudade Que te beijou E agora tá tão distante Cheguei outra ilha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém Vem pra mim inteira Mas não é Como se eu fosse for Você me cheira Como se eu fosse for E nesse reggae eu vou Porque morrer de amor É brincadeira Como se eu fosse for E nesse reggae eu vou A noite inteira Porque morrer de amor Não é brincadeira não Affordades Dizem Dizem Dizem